Não adianta o mundo ganhar E sua alma se perder Pois só Jesus tem a vitória pra você Buscai enquanto é tempo Pois o rei está voltando E o dia do juízo está chegando Abra o seu coração E a Cristo aceitar E na rua Jerusalém você vai morar Buscai, buscai de todo o coração Pois só Jesus é o caminho e a salvação Buscai, buscai de todo o coração Pois só Jesus é o caminho e a salvação Não adianta o mundo ganhar E sua alma se perder Pois só Jesus tem a vitória pra você Buscai enquanto é tempo Pois o rei está voltando E o dia do juízo está chegando Abra o seu coração Venha o seu coração Venha o Cristo aceitar E na rua Jerusalém você vai morar Buscai, buscai de todo o coração Pois só Jesus é o caminho e a salvação Buscai, buscai de todo o coração Pois só Jesus é o caminho e a salvação Gostou? Eu não posso desviar? Não O que eu faço? Se segura O vento vai passar Daqui a pouco você vai estar de pé de volta Aqui eu profetizo que a glória do segundo tempo Será maior do que a glória do primeiro Esta é a noite que o Senhor escolheu Para lhe abençoar